E olha que bonito assim, essa música foi uma comércio que tinha um dos temas mais bonitos de comércio. Chamava-se Jesus e Nós, uma trajetória de Angô. Em 2003, lá na Fundação Nazária, lembra? Lembra, cara? Lá da Torcão Paulo, tinha uma introdução. Vidas Transformadas Quando Ele surgiu, sob o brilho do sol, meu coração sentiu a nova condição. Mestre, eu perguntei sobre o que fazer. Recebo, eu pude, então, compreendem. Recebo, eu pude, então, compreendem. Vou te contemplar, Jesus, pela primeira vez. Mudaste o meu destino, abriste o meu caminho junto a Deus. Quando encontrei o meu amor do sol, Quando imaginei a força do meu amor, Onde eu me serei, não amo a ninguém mais, A minha tanta glória e tanta paz. A minha tanta glória e tanta paz. A minha создação. A minha tanta glória e tanta glória e tanta glória e tanta glória só é super. Qual nunca nãoabet Koch? E agora eu só conheço uma maneira de seguir Me dando o tempo em mão de coração Até morrer por ti E agora eu só conheço uma maneira de seguir Me dando o tempo em mão de coração Até morrer por ti Até morrer por ti Até morrer por ti E um dos nossos pensamentos ao Pai Criador Vibrando pela paz de toda a humanidade Pedindo ao Mestre Jesus Que abençoe o nosso planeta Terra Deste momento difícil da transição planetária Overtando este evento subjeto Como uma aspiração profunda de nossas almas A que um dia em toda a humanidade Que nós possamos nos unir Que durante toda esta semana Vem preparando a nossa casa Para sediar esse evento fraterno Possam eles recolher dos nossos corações As vibrações Que sobre o fluxo do amor de Maria Através de sua vida Através de suas regionais Sejam levadas a todos os locais Que estejam precisando Que estejam precisando de amor De paz De alegria De saúde De esperança De fé Agradecemos Agradecemos muito Agradecemos muito Aos amigos espirituais Por esta oportunidade de amor Pedimos beijos para todos os corações Que despojadamente aceitarem o nosso convite Para que estarem esta tarde Doando fraternidade e carinho A tantas instituições Que hoje estão sendo movidas Nas nossas vibrações de paz A São Cristão e Sinti Moretti O Centro Espírita Desenha de Beleza de Notarain O Grupo Espírito da Regeneração O Instituto Fernandes Figueira E o Lar Maria de Amores Que a todos esses corações Possemos ofertar o nosso melhor Que os nossos bons pensamentos envolvam Todas as crianças Todas as famílias atendidas Como também com todas as equipes Que trabalham nesses locais Ofertando sempre o seu amor A sua dedicação e o seu carinho Abençoa Senhor a todos nós E que possamos encerrar Este momento de prece Existem rolling Abençoa Jesus Abençoa prospects e deixarei a libertação e a liberar-nos do nome, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus.